E uma, duas, vou vender, uma, duas, é venda. Lote número 9, lote número 9, vamos lá senhores, já chegou, é um Onix também do Banco Pan 1819, está danificado o cabeçote, para-brisa trincado, cabeçote danificado, sem compressão, é um Onix 2018-19. E eu já tenho quanto no Onix? Vamos lá, já tenho 34 mil para começar, 34 mil, 34 mil, 34 mil, vale, 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 400, 400, já tenho 34, 400 no Onix, não é estado, hein, 34, 400 e vale, 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 é um Onix 2018-19, carro 2018-19, é um Onix 1.0 LT, carro do Banco Pan, documento todo pronto, hein, leva o carro, o documento, 34, 400, já tenho, 34, 400, 400, está bem próximo, está bem pertinho para liberar, 34, 400, 400, 400, 400, 400, 34, 400, 400, 400 e vale, 34, 400 e vamos lá, 34, 400, 400 e vale, 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 uma, 34 mil e quatrocentos e vamos em frente, em frente, em frente, em frente, estou aqui consultando o banco, só noto para vender, 600, está liberado e vou vender, 34, 600, preço excelente, e vou vender online, vou vender online, 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 34, 600, 600 online, vou vender o Onix do Banco Pan, no estado que se encontra, uma, e 34, 600, vou vender online, e duas, e 34, 600, já vendi online, obrigado, lote número 10, 10, 10, é um palha atractive, 2013-14, chegou funcionando, já encostou, vamos lá, vamos em frente, atenção, pontos de solda na torre do amortecedor dianteira esquerda e na parte interna do paralama esquerdo, longarina dianteira esquerda danificada, regulariza quem compra, o documento está na mão, na mão, na mão, na mão, e eu já tenho confirmado 14 mil online, e 14 mil online, vamos em frente, 14 mil online, 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 14, 14 mil, 14 mil no carro, carro tem direção, tem ar, tem vidro, tem trava, completinho, completinho, 200 é seu, 200 é seu, 40 mil, 14 mil e 200, 200, e vale, 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 14, 200, 14, 200, 200, 400 online, 400 online, 600, 600 no palinho, 600, 600, e vale, 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 14 mil e 600, e vamos em frente, em frente, em frente, 14, 600, 600, 800 online, online, 800 online, 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 15 mil, arredondou, e está liberado, e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender, preço excelente, vou vender por 15 mil, 15 mil, 15 mil, uma e 15 mil, vou vender, 200 online, 200 online, 400, 400 é seu, 400 é seu, e vale, 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 15 mil e 400 é seu, e vale, 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 400, 400, e vamos em frente, em frente, em frente, e vou vender, uma, 600, 600 online, 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 800, 800, é seu, 800, é seu, é, eu, é seu, 15, 1800 se vale, e vamos em frente, em frente, pra fechar, pra vender, uma, 16, 16, online, 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 16, online, carro completinho e vou vender online, uma, e 16, 200, 200, voltou, 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 16, 200, seu lote número 10, dizer, 400, 400, online, 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 carro do banco PAN, 16 e 400, tá tudo no online, 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 vou vender online, uma e R$ 16.400,00, vou vender online, duas, online e R$ 16.400,00, vendido online, obrigado. Flote número 15, senhores, é um J6 2.0, sete lugares, é um Jet Flags, sete lugares, confirmado, R$ 24.000,00, R$ 0,600,00, R$ 600,00, R$ 600,00, R$ 600,00, R$ 600,00, R$ 800,00, R$ 21.00, R$ 21.00, R$ 21.000,00, R$ 21.000,00. O que é isso? 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 O que é isso?